Vai começar Pode apostar Casal War Spawn Está no lar Fala pessoal, eu sou o Dias Gosti E eu sou a Cherry E no vídeo de hoje, galera, estamos de volta em mais episódios do Super Casal Craft Batman Uhul, tudo bom, amor? Tudo Beleza E galera, se vocês escutem o Super Casal Craft, não esqueçam de saraivar de like esse vídeo Que é muito importante pra apoiar o feedback dele Então vamos tentar pegar 40 mil likes E pessoal, olha só A gente instalou o Hora Spawn no último episódio, né amor? Sim E lembra que você conseguiu a árvore multiplicadora? Foi no penúltimo Foi no penúltimo, é verdade Foi no meu Foi no seu Lembra que você conseguiu, você linda maravilhosa Conseguiu a árvore multiplicadora? Milhas e milhas distantes Então amor, lembra que eu deixei alguns blocos do mod dos super heróis multiplicando? Sim Então vem cá, viu? O que aconteceu, amor? Vem cá, vem cá, vem cá Olha aqui fora, olha, olha Pode ser por aí também Olha isso aqui, Cherry Eita Galera Eu não só Eu multipliquei as fornalhas também, amor Pra gente ter várias fornalhas Olha, tá multiplicando ainda Que isso? Nossa, por que você multiplicou Se eu estou de fornalha? Porque ela é muito boa, né? A gente só tinha uma Ah, você é doidão Ah não, mas eu não quis multiplicar isso não Você foi a árvore Agora a gente pode dar de presente pros villagers O que eles vão fazer com a fornalha? Achar rápido Achar rápido Mas às vezes não usa Beleza, galera Então vamos E se você multiplicou mais? Sim, é porque esse aqui precisa de muito, eu acho Dá pra mim O que você quer fazer com isso aqui, amor? O que? Esses black iron Você tá que tá atrás do black iron? Não Tá sim, Cherry Eu tô não? Tá doido? No de episódio Você é meu Eu achei o black iron Me dá Mentira Mô, o que que me... Mô Fala comigo O que? Nada Eu só quero multiplicar eles, ué Eles são legais, não são? Não dá pra fazer coisa legal com eles? Ah, ah, ah Sou Batman Eu gosto desse black iron Tá, beleza Me ajuda a terminar de coletar aqui os trem Olha só, galera Tanto de coisa que deu Olha o tanto de coisa Ah, tem um bloco ali Mô, de red diamond sobrando Pronto Agora vamos ver, ó Por exemplo Red diamond Vamos ver quantos a gente conseguiu, pessoal Eita lasqueira, mano Eu amo essas árvores multiplicadoras, amor É Facilita demais Agora, galera Ó, vamos fazer essa reforma aqui primeiro, ó Eu vou começar Primeiramente Tirando essa fornalha daqui E colocando essa Beleza Agora a gente tem duas, é... Hell furnace aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar a metade aqui É, agora eu também vou levar uma aqui pra baixo, pessoal Por quê? Porque a gente sempre tá trazendo Alguns itens para ser... Alguns minérios do mod Pra ser refinados Então é melhor a gente já poder refinar eles aqui mesmo Entendeu? Boa Fica mais practical Eita, galera Olha isso aqui, mano Ô, que maravilha, amor Tamo... Nossa, a gente tá em ostentação até demais, amor Eu tô com 17 fornalhas vermelhas Nossa Senhora Ah, a gente pode multiplicar esse baú depois, hein, amor Esses baús aqui também multiplica Multiplica? Multiplica Multiplica Ah, o baú só, né Amor, o que que eu faço com esse stand de fornalha? Dá de presente Tá, tá Eu vou... Presente de Natal Vou colocar uma fornalha em cada casa, amor Isso Não, é sério, galera Dá pra colocar mesmo, olha Aqui, ó Fornalha Vamos entrar aqui Ó, ó Fornalha Fornalha pra todo mundo Ê Ê Vocês vão usar? Não, mas... Ê O importante é fingir que vai Nossa, é o amor A gente finge que vai Você viu tanto que... Ih, tem um zumbi aqui Esse aqui não vai ganhar fornalha, não, amor Ih, tem um zumbi? Tem um zumbi dentro da casa Eu vou ser mordido Pode não Mata Mata, mata, mata Não, não, não É zumbi Villager Cura, cura, cura Cura, cura, cura Eu preciso de maçã dourada E poção de fraqueza Tô com preguiça de fazer agora Nossa Pronto, amor Sobrou 11 fornalhas ainda Vou botar nos canil agora Boa Eu tô zoando Ah, achei que você ia dar de presente Os cachorros Eles vão esquentar o quê? Ração nele Eu fiz mais alguns Miner Dreamers, pessoal Porque agora eu quero ir atrás dos minérios OP Do Orispop Só que a gente vai ter que fazer uma viagem, né, Cherry? A gente vai ter que ir pra longe E eu vou explicar pra vocês por quê, galera Bom Nós criamos o mapa Sem os Sem o mod do Orispop Então, quando foi carregada as Chunks Não gerou os minérios do Orispop Porque até então não tinha Então, nada do que a gente já explorou Até a instalação do Orispop Tem os minérios Tipo o Urânio Titânio O Rubi do Orispop O... Essa feira não, gente O Ametista Então, a gente tem que ir pra longe Pra Chunks Que nunca foram geradas Pra conseguir esses minérios Então, mô Oi Me empresta a asinha O que que tá no seu Golden Laço? Toma Olha aqui Que que eu achei Lá na dimensão da Formiga Vermelha Ele é apetitinho Mô, dá pra você adestrar esse aí Eu acho, hein Só que... Como que faz? E ele cresce Tá, a gente precisa... Não, não, não Não deixa ele crescer Não deixa ele crescer Porque senão você não adestra mais Tá, eu acho que a gente precisa De um medalhão Mô, pra fazer um medalhão A gente precisa de um ouro E dois couros Tem cour aqui em algum lugar? Tem Num balde drop de... De bicho Tá, beleza Peguei aqui Eu vou fazer um medalhão E vou te dar pra você adestrar ele Ô Ju, eu achei Porco cru Lá na... O que? Mô, você matou um pouco, mô Eu não sei Ah não, mô Ah não Tô triste, mô Tá Vem aqui na sala Aí coloca ele no chão Aí eu dou a carne? Não, você não vai dar Você vai dropar perto dele Ah, pera, 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 pera Pronto, e agora? Dá um medalhão, dá um medalhão Rápido Ah, ah, pronto Boa Neguinho que vai chamar Neguinho Ai, que bonitinho Ai, ele é tão fofinho Ele é tão bonitinho Ah, me empresta o Golden Last Rapidão, mô Tem uma coisa que você tem que fazer Há muito tempo Que eu não faço Galera, desculpa Por ter demorado tanto tempo Pra fazer isso Tá acontecendo agora, tá? Vem pra cá, fiote Eu te amo, tá? Eu juro que eu te amo Desculpa Me perdoa Me perdoa Pronto, mô Vem cá É o Minas Olha o neguinho comendo biscoito Ele é tão bonitinho Beleza Que coisa linda, mô Ó, então tá, mozão Agora Eu vou voar pra bem longe Deixa eu ver aqui, pessoal No Jota Não, aqui não vale a pena Vamos voar Pra cá Que o caminho é mais curto, ó Na direção da lua, pessoal Nós vamos deixar O luar nos guiar Até geral Uma chunk Que a gente nunca foi antes E aí, meu amigo É só tascar o Miner Dreamer E farmar os minérios novos Ó Aqui eu acho que já não Ó Aqui Nunca gerou, ó Eu não lembro de nunca ter vindo pra cá, não Eu tô com medo da Cherry ter vindo Sabe o que eu vou fazer, mô? Por precaução Eu vou fazer uma viagem longazinha Eu vou ficar aqui viajando por um tempinho, pessoal Só pra realmente garantir que a Olha, eu achei uma floresta mágica Ah, mas a gente já foi, mô? Mas acho que é outra essa aqui Eu espero muito que seja outra Tá Por precaução, galera Eu vou viajar, então Pra um lugar que eu tenho Absoluta certeza que a gente nunca foi Ficou matar ele, não? Tem que ser com espada especial? Eu não sei, mô Eu não sei Galera Eu viajei aqui, ó Olha onde é que eu tô Tô nessa ilha aqui Eu acho que é uma ilha distante Eu tenho quase certeza que a gente nunca veio pro lado de cá Vamos lá, ó Vou pegar aqui Ai, tem formiga Essa aqui é a formiga Não, não é a formiga Do a respawn Beleza Vamos descer aqui, ó Descer bem até a camada 10 Porque eu sou apaixonado, né, mô? Pela camada 10 Pera aí Aqui deu gravel, ó Gravel Não, não Beleza Quer ver? A gente tá na camada Nossa senhora, a gente tá distante Vamos descer mais Desce, desce, desce tudo Ok, a gente tá na camada 8 Pessoal Mas Eu vou subir 2 Beleza Prau Ok Vamos ver aqui se já gerou Ai, ó Já gerou, tá vendo, ó Olha só, pessoal Aqui, ó A ametista do orispon E eu acho que já é uma boa Porque é uma armadura melhorzinha do que o padrão Moça, se quiser dar TP aqui Pegar os itens que você gostar, viu? Tô aí Não sei o que acontece, galera A Cherry, ela tem um ponto que ela tá fazendo os presentes secretos pra mim Aí ela tá toda hora teleportando pra lá Pra ver que ela tá fazendo alguma coisa Eu não sei o que que é É, ninguém sabe Tem uma dange aqui? Não, é só um girador de cobblestone e eu, hein Então tá bom, então Aqui nós temos diamante Opa, diamante mesmo, né? Diamante or Troll, não Vamos ver, galera Aqui, ó Esse aqui já é também do orispon Tá vendo? É aqueles diamante Fake Que dropa formiga, maldita Rubior Não, esse rubi aqui é do super-herói mesmo, né? Vamos ver Eu queria uns titânios, urânio Cadê? Aqui, ó Achei Achei, mo Achei, urânio Boa Ah, galera Esse aqui é pra gente fazer as armas de ultimate Que é os big night OP, né? Tem que tá bom aqui, viu, mo Deixa eu ver aqui mais, ó Aqui já começa, tá vendo? Muita coisa Troll Opa Aí sim, ó Pega aí, mo Pega aí, pega aí Deixa eu ver Aqui, ó Mais E lembrando, galera Que a nossa árvore multiplicadora A gente vai conseguir multiplicar Olha só Tô achando muito esmeralda aqui também, mozão Tava a gente fazer ferramenta de esmeralda Que é melhor que de diamante Que é melhor E por último Pram Beleza Espero que vai demorar, amor Pra gente conseguir fazer um bloco Eu acho que Hum Você tem Ah, eu acho que vou multiplicar o ore, galera Por enquanto É uma boa É uma boa A gente multiplica ele Vai demorar um pouquinho mais Mas vai valer a pena Aqui, ó A gente coloca várias árvores de multiplicadoras, pessoal Aí vai multiplicar um montão de uma vez só Ixi Beleza, galera Ó, vou jogar esses itens fora Aí agora Ó, a gente conseguiu nove uranium ore Com nove a gente já faz um ingot Só que não vale a pena Quantos titânios você conseguiu, mozão? É, dois Ah, consegui mais um aqui, ó A gente tem quatro, então Já dá pra começar a multiplicar, galera Você pode me dar os que você tem, mozão? Tô pensando no seu caso Eu tenho três Então a gente tem cinco, na verdade Cherry Cadê você, Cherry? Eu tô aqui É porque é muito grande esse turno Então Valeu, mozão Beleza, então Nós temos nove de um E cinco de oito Cinco de oito Cinco de outro Então agora a gente vai lá Para a nossa base No extra base E aí a gente vai multiplicar Agora que eu percebi Que por algum motivo Eu não tenho um endpoint em casa, galera Eu vou remover aqui Desses barra aqui O que eu dei O que que eu não tinha, hein? Casa Casal Craft Beleza Casa Casal Craft Moz Tem um endpoint aqui Achei mais titânio Boa, boa Pega tudo que você conseguir Achei urânio Urânio? Boa também Tá, galera Esse... Ah, você deixou multiplicando Boa Olha só, galera Olha o tanto de black iron Que a Cherry tá multiplicando Ela tá muito querendo black iron Quê? Onde você tá? Eu tô em casa Ai, eu buguei o red Vou fazer o seguinte, galera Eu vou tirar aqui, ó Eu vou tirar, desculpa, mozão Tirar o quê? As... Os black iron que tá do lado de fora da casa Deixei só os que estão dentro Aqui, ó Aí agora, galera A gente tem seis Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou fazer três árvores de um Três árvores de outro Oxi Parou de funcionar a minha asa Aqui, ó Colocar aqui, ó Um Dois Três Um Limpar aqui pra não multiplicar isso aqui, galera Ou pelo menos tentar não multiplicar, né? Um Dois Lá vai ela pro ponto secreto dela Ai, Cherry Estou de olho, hein? Beleza 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 Ok, galera Agora é esperar Multiplicar E aí a gente vai conseguir Nosso objetivo É conseguir fazer pelo menos Um bloco de cada Quer ver, ó Fazer esses blocos aqui, ó Titã... Fazer esses blocos aqui, ó Titânio bloco Que é com todos os lingotes Aí sim a gente vai começar a farmar E poder fazer as ferramentas Boladas do Oris Paul Cherry, onde é que você arrumou isso aqui? Eu fiz Eu não sei como é que usa É um drink mixer Então É do Tropicraft O que eu sei do Tropicraft É que a gente precisa fazer uma bebida Pra poder ir pra dimensão do Tropicraft Entendeu? Eu destruí ele O que? Eu destruí, mas eu vou fazer mais Tá, faz... Como é que você fez isso? Você pega aqueles negócio lá Posso dar TP em você? Não Sabia Ela não quer deixar a galera Mô, vem me ajudar na coleta Cadê? Olha isso aqui Dá TP em mim Nós temos muita coisa pra coletar, mozão Nossa Senhora É, eu deixei um monte Eu até coloquei mais uma árvore de cada, pessoal Pra garantir Você coleta os Titanico Connectos dos Urânio Conecto Conecto Conecto, ó A gente vai precisar, galera, de muito ainda Porque pensa só Nós precisamos de nove ingotes Mas pra cada ingote A gente precisa, amor, de nove nuggets Então Faz as contas aí 81, né? É coisa É nove ao quadrado, galera Então Ah, eu quebrei a árvore sem querer Mas eu vou ter que multiplicar mais, galera Não adianta Olha lá, consegui vinte e nove só Vinte e nove urânio Nossa, tô longe de conseguir, moz Mas eu não vou desistir, galera Eu quero as ferramentas OP Você já usou as ferramentas O arco de urânio Ultimate? O arco? Eu, claro No épico, é Beleza, então É porque você Você demorou a chegar no épico Ah, mas eu fiquei OP Tá achando que Tá, galera A gente tá longe de conseguir Tem muita coisa ainda Eu vou, então Explicar mais Então já fica por aqui no vídeo de hoje, galera Nós estamos aqui Em busca de fazer as armas OP E as ferramentas OP também Eu quero um set completo Pra mim e pra Cherry Não vai demorar Eu deixei lá os minérios Multiplicando Pra já no próximo episódio A gente já começar Fazendo eles Ok? O meu episódio Porque o da Cherry A Cherry ainda tá na saga dela Né, mozão? Então é isso, pessoal A gente ficou por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se curtiram não esqueçam de Saravage Lá que é esse vídeo Até a próxima Falou-se Tchau, pessoal Tchau, pessoal